Bom dia. Bom dia. Oi amor. Oi amor, tudo bem? Tudo. Olha o que eu trouxe pra você. Ah, você fez a minha comida favorita, né? Claro, com certeza. E aí, cara, você vai sair? Ah, eu posso tentar sair daqui a pouco, sem problema. Seria bom, né? Você sabe que tudo que é meu é seu, né, meu amor? Estou trabalhando pra poder... É, apesar de não ser muita coisa, mas... Oi, Dilson. Faz favor. Pedi um favor. É, tu chama o Léo. Ele vai pegar uns tijolos lá atrás, tá? Pra trazer pra cá. Não, mas eu não terminei aqui ainda não. Não, não esquenta com isso não. Olha só, você tem que me obedecer. Fazer o que eu quero. Você chega, chama ele, vai pegar os tijolos lá atrás. Não tem pressa nenhuma. Pode vir bem devagar, junta bastante lá. Sabe por quê? Eu quero conversar com a mulher dele, sabe? Quero trocar ideia com ela. Eu não quero me envolver com esse negócio não. Rapaz, fica tranquilo que eu estou precisando de uma secretária, entendeu? Pode ser que ela me ajude. Agora, agora? É. Chama ele lá pra pegar o tijolo lá. Tá bom? Tá. Vai lá. Valeu. 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 Com licença senhorita. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor. Clarice. Clarice. É. Eu sou o chefe da obra aqui, né? Ah. E... Chefe? Sim. Estava reparando você, sabe? Eu estou precisando de uma secretária. Trabalhar, me ajudar com alguns documentos. E pensei em você, uma mulher bonita, charmosa, inteligente. Esse é o seu perfil, tá? Sim. Com certeza. É... Teria como você me passar o seu contato? Claro. Quer botar o seu aqui? Sim. Olha, eu tenho muitas coisas pra te oferecer. Muitas? Muitas. Nossa, eu estou doida pra saber que coisa são. Bom, amanhã eu te ligo e você já vai estar contratada. Tá bom? Você logo saberá tudo que eu posso te oferecer. Tá bom. Obrigada. Tchau, bom trabalho. Tchau, galera. Mais um dia, tá? Tudo por nós. Vai lá. Beijo. Tchau. Vai lá trabalhar pra botar dinheiro na casa. Boa noite. Tchau. 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 Quantas pessoas. Eu não sei o que. Tchau. Eu não fui cobrou pra me tiv Foz. Não tem uma vida para bater em sua vida. Tchau. Quero OBV. T barbaras coisas. Pocais, Поcais. Mas eu não vou atrapalhar. É só pra cair mesmo. Tomar banho. E depois da manhã a gente já tá na obra de novo. Todo dia. Essa rotina. Mas não vai ser muitos dias. Não, não. Fica tranquilo. Pode confiar. Eu vou conversar com ela. E qualquer coisa eu falo contigo. Até logo. Pô, rapaz Tu acha necessário conversar com ela mesmo? Será que você não tem essa moral? Você não é homem da casa, rapaz? Confia em mim, fica tranquilo, vai dar tudo certo Se ela não quiser, eu vou embora, tá bom? Beleza, então, fechou? Então, beleza, fica tranquilo Mas, ó, a conta de luz você vai pagar, tá? Tudo, tudo, a espécie de casa vai ser tudo minha, tá bom? Fica tranquilo, valeu, Léo Obrigadão mesmo, irmão Nada, que isso, patrão Ai, eu adoro quando você veio pra cá Fica aqui comigo, ai Ai, adoro Ficando de boixinho Que bom que Eu tô aqui, aquele trouxa lá O teu marido tá lá na hora, pelo menos a gente tá tranquilo Não é que você botou ele pra trabalhar Vamos ver, tá sério Vai, tá sério Vai, tá sério Vai, vai pra mim Léo Ô, Léo Não, o Léo já foi trabalhar A gente sempre convida de chegar junto Mas dessa vez ele não tava, eu tô lá esperando Ah, sim, ele deve ter esquecido de avisar É porque ele deve chegar mais cedo hoje É, e eu tô apertadão, posso usar teu banho, viu? Ah Esse, tem tocando aí? É, deve ser o meu celular Como é que? Será que ela tá na sua mão? Deve ser a dovidinha É, eu tô ficando doida, ó É, não tem como usar o banheiro, tá? Desculpa Porque tá em obra lá Sinto muito, tá? Tá, tá aqui Obrigado Mas a gente vai chegar lá, amado Obrigado E aí, e aí? Como é que você deixou seu celular tocar assim? Eu esqueci de botar um silencioso Que susto, ainda bem que era só esse malé do... É, e trate de dar um jeito nele, né? Depois desce, bota ele pra ganhar lá Mandou pra comprar aquele material Não deu não, porque aumentou tudo, sabe? Nossa, tudo caro, hein? Pois é, preciso comprar mais cimento, mais areia, tinta É muita coisa? É mais ou menos, entendeu? Tá Eu acho que uns trinta mil a gente consegue comprar tudo aí Tá, eu vou fazer o seguinte Eu tô muito ocupada fazendo mil coisas ao mesmo tempo E eu confio em você, né? Então você já sabe aí dos fornecedores Já pede o que tem que pedir E só me passa as notinhas depois pra eu poder fazer o pagamento Ah, passar as notinhas, né? É Então, a senhora não prefere fazer o Pix pra mim, não? A senhora transfere o dinheiro pra mim Sabe por quê? Porque a vista tem desconto A vista tem desconto A senhora faz a transferência Tá Aí eu pego a notinha depois e passo pra senhora Beleza, daqui a pouco eu já resolvi isso, então Ah, mais uma coisa É porque tem os outros dois edifícios também que tem que fazer lá, né? E aí eu já tô pensando em adiantar, contratar mais pedreiros Comprar lá material Se a senhora quiser já adiantar também esse dinheiro aí, tá? Só pode confiar Tá, vamos fazer o seguinte Vamos finalizar esse primeiro Que tá precisando de mais material, tá precisando de atenção Depois a gente fala sobre os outros Beleza? Tá bom, tá bom Deixa eu ir organizar minhas coisas lá Bom trabalho aí, Vitor Obrigado Qualquer coisa me fala, tá? Tá, então mais tarde a senhora transfere, né? Tá bom Daqui a pouco Ah, que beleza Edilson Você viu o Vitor? Não Tô tentando falar com ele Já tenho tempo E não consigo Faz dias também que a gente não vê ele Inclusive É o Léo que tá se fazendo na obra lá O Léo supervisionando a obra? Mas como assim? Isso é trabalho do Vitor O Léo sabe fazer isso por aqui Tá, tá, esquece Eu vou lá falar com ele Obrigada, viu? Porra Oi Léo? Eu até tentei ligar pra ele Até então ele não apareceu por aqui não Estranho, também tô tentando falar com ele E não tô conseguindo Ele me falou, né? Que do aumento dos materiais Eu fiquei muito preocupada A gente vai gastar o dobro do que hoje Mas olha Eu acho que inclusive a gente pegou até por um bom preço Porque como a gente comprou em grande quantidade Sempre tem um desconto, né? Essa coisa de... Então não teve aumento? Não, muito pelo contrário, dona A senhora que tem um pouco mais de esclarecimento Você sabe, né? Compra mais, paga menos Acho que eu tô entendendo essa história aí Obrigada, viu Léo? Obrigada pela ajuda E pode continuar aí Depois eu dou uma olhada, tá? Obrigada Qualquer coisa a senhora pode te chamar, tá bem? Tá bom Obrigada, viu? Tchau Tá vendo aí? Cara, sinceramente Ela não te merece não, cara Olha o que ela tá fazendo Ela não te merece Você merece muito mais que isso Mas eu amo essa mulher, cara Como é que eu faço? Vai dar tudo certo Você vai ter outra pessoa Que realmente queira ter você ao lado dela Tomara, né? Eu... Põe essa vergonha aí Eu tenho que ter a vontade de fazer as coisas ali? Mas não fica muito aí não, cara Vai andar também Vou trabalhar depois Obrigado, tá? Léo O que foi? Tudo bem? Ah, dona Mais ou menos, né? É o seguinte Eu preciso da sua ajuda Lembra que eu conversei com você Sobre os valores dos materiais Enfim Essa aqui É a notinha que eu tenho São esses os valores que o Victor me passou Ou seja Pela nossa conversa Tem alguma coisa que não tá batendo Eu queria ver isso com você Dona... Realmente Não foram esses preços que os fornecedores me passaram, não Acho que tem alguma coisa realmente estranha Não tô querendo botar a senhora contra ele, mas... Você consegue me passar essas notas? Não, inclusive tá aqui Porque foi eu que tratei, né? Diretamente com a pessoa Aqui, pera... Deixa eu dar uma olhada nisso aqui Era o que eu tava desconfiando O que que foi, dona? Foi que eu tô sendo enganada Mas eu vou resolver isso agora Ah, mas antes O que? Você acabou de ser promovido A Supervisor Jura, dona Nayara? Pô, muito obrigado pela confiança, tá bom? Seja bem-vinda ao novo carro Não me decepcione, por favor Pode deixar comigo, tá? Victor, posso falar com você? Posso falar com você? Opa, dona Nayara Pode sim Pois não, posso te ajudar? É... Eu queria que você me explicasse Por que que essas notas não bapem? Essas são as notas que você me passou Do valor dos materiais Sim E essas são as notas originais Com valores bem abaixo Do que aquilo que você me pediu Mas como assim? Eu que tô te perguntando A nota que você passou é a original Tá Onde é que senhora que se passou a falar? Victor, é melhor você começar a falar logo Porque, enfim Eu já tô com a nota verdadeira Eu já sei tudo o que tá acontecendo Mas eu queria muito ouvir de você Pelo menos isso Eu não sei como explicar isso daí Pois eu sei, Victor A questão é a seguinte Você passou a perna na empresa Não, não, dona Nayara Você roubou a empresa Que isso? Você superfaturou os produtos Não Eu confiei em você Não, dona Nayara E você tá demitido Por justa causa Não, dona Nayara Pelo amor de Deus Para Vamos parar Você tá me subestimando? Você tá me achando com cara de trouxa? Você tá demitido Por favor, sai da minha frente E vai falar com a RH Que isso, dona Nayara Victor Demitido Sai da minha frente Bonito, né? Na minha casa No meu sofá É que vocês fazem um bom casal Sabia? Não, amor Que isso Eu soube lá O que que aconteceu Na nossa empresa Nossa, eu tô muito feliz Senta aí Senta aí É que eu tô muito feliz por você Inclusive Inclusive Vocês só vão ficar aí Até 5 horas da tarde Porque o contrato dessa casa Tá no meu nome, né? E agora que eu fui promovido Eu vou querer morar Naquele prédio novo ali Que eu acabei de construir Com piscina Inclusive eu já tratei tudo Eu vou adorar Não, não Negativo Você vai ficar aí com ele Você quer que eu passe o telefone Da proprietária Pra vocês ficarem aqui Nesse apartamento? Como assim, Léo? Você vai me deixar na rua? Seu amigo Olha, eu tô desempregado Eu perdi o trabalho lá Deixa eu ficar aqui Tu tá de sacanagem com a minha cara Tu não tá não, cara? Não Ah, o quê? Cadê? Eu não achei que vocês não estavam aí De casalzinho? Cadê o casal, amor? Luz de vela Eu amo você, amor Você ama meu dinheiro Você ama meu dinheiro Mas você nem tinha dinheiro até agora Não, eu não tinha dinheiro até agora E você fazia o quê da vida? Você ficava em casa o dia todo Mexendo na unha Mexendo no cabelo Mexendo na maquiagem Eu não tinha dinheiro agora? Mas eu suportava tudo Ah, agora suporta ele, beleza? Beijo, Cadê a unha Olha, Léo 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 Caramba Agora complicou, né? Tô desempregado Agora você vai dar conta, né? Você vai ter que dar um jeito Mas como? Eu tô desempregado Eu tô sem dinheiro Não Eu larguei tudo por você Tá? Agora você vai dar um jeito Você vai dar um jeito Eu não vou trabalhar O jeito é a gente sair daqui logo Antes que o pessoal chegue e despegue a gente Eu vou embora Vou pegar Ah, meu Deus Já tá aqui de roupa, tá? E tô indo embora Você vai embora? É, eu não posso ficar aqui Tchau Tchau Que, 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 que Que, ah